As Mulheres de Fontoura Costa O que eu penso das mulheres é muito simples no antão Pra mim todas elas não passam de umas cascavés Enquanto sorteira são umas pombinhas sem fé Mas bastou se casar e tchê Com elas mudo então Quem foi atentou Adão? Não foi Eva e Lucifer Uma mulher e um dragão? Bem diz o Nho Barnabé Mujer e revolução Liberemos Dominé